Olá pessoal que acompanha o canal Reformando Minha Casa Faça Você Mesmo Bem pessoal, tenho uma dica muito legal para vocês hoje A dica de hoje pessoal é o seguinte É como transferir esse ralo aqui para a parte de cima do piso Eu vou assentar esse piso aqui Vou assentar esse piso aqui, aqui onde tem esse ralo aqui Então a dica que eu vou dar hoje para vocês é o seguinte Como que eu vou transferir esse ralo aqui para esse piso aqui Para vocês entenderem, é o seguinte O cliente reclamou que a água acaba empossando aqui Ela acaba empossando aqui e ela não vai para o ralo Por que? Porque quando foi feito esse piso aqui A pessoa que fez, ele colocou um piso inteiro aqui E o ralo estava aqui Então a água não cai para o ralo do jeito que estava Então a dica que eu vou dar para vocês hoje é como eu vou transferir esse ralo para cima aqui E como que eu vou fazer o corte para poder fazer a caída correta para a boca do ralo Ok? Então fica atento ao vídeo aí, tenha um pouquinho de paciência, tá bom? Eu vou tentar passar essa dica para vocês hoje, tá bom? Então vamos lá para o vídeo Pessoal, vamos lá Para eu transferir esse ralo aqui Para a peça que eu vou assentar aqui Primeiro passo, primeiro procedimento O que eu vou fazer? Essa daqui é a base do ralo Eu vou colocar a base do ralo aqui, ó Que é o local onde ele já estava E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar primeiro o centro do ralo Então para eu achar o centro do ralo, o que eu vou fazer? Eu coloquei ele aqui, agora eu vou centrar ele Então eu vou colocar a trena aqui, ó Eu estou com a mão só aqui, mas eu acho que dá para fazer Eu vou pôr a trena aqui e eu vou centrar ele, ó Aqui, ó Está dando 12 centímetros 12 centímetros de um lado E 12 centímetros do outro Então dessa maneira aqui ele já está centrado aqui, ó Ele deu 12 aqui, deu 12 aqui Então ele está centrado Achei o centro do ralo O que eu vou fazer? Eu vou medir o ralo Eu meço o ralo aqui, ó Eu medi o ralo, ele está dando 16 centímetros Então 16 centímetros aqui, eu vou pegar o lápis 16 centímetros Eu vou marcar 8 centímetros, que é a metade, né? Medir aqui, ó Eu já marquei aqui antes, ó Para ficar mais fácil Então eu marquei aqui 8 centímetros Certo? Marquei 8 centímetros aqui Marco 8 centímetros aqui também Eu meço aqui, né? Eu meço aqui E marco os 8 centímetros aqui De todos os lados, certo? Fiz essa marcação aqui Agora o que eu vou fazer? Eu vou transferir essa marcação Para o piso Aqui embaixo, aqui, ó Eu faço a marcação aqui também, ó Faço aqui Faço desse lado aqui também Certo? Faço aqui também Dos quatro lados Fiz essa marcação dos quatro lados O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar a peça Vou tirar a peça do lugar O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma régua Eu vou usar aqui esse Esse nível de mão aqui como régua Eu vou colocar aqui, ó Eu vou colocar aqui, ó Mais ou menos no centro ali, ó Onde eu marquei, ó Ó Coloquei no centro aqui, ó Tá vendo ali? Ó Coloquei no centro onde foi marcado A marcação aqui A outra marcação aqui Aí o que eu faço? Eu venho e marco aqui, ó No piso Eu faço a marcação aqui no piso Marco aqui E marco do outro lado também Marco do outro lado também Fazendo isso Eu pego essa marcação aqui Que eu fiz antes E transfiro ela aqui para fora Certo? Muito bem, então Eu coloquei aqui a peça no lugar Agora o que eu vou fazer? Eu tinha feito a marcação lá E transferi aquele risco que eu fiz Eu transferi para cima da peça aqui na lateral Olha o risco aqui, ó E transferi o outro lado para esse lado aqui, ó Certo? Agora eu vou pegar a régua de novo Vou colocar aqui Ó Coloca a régua aqui, ó Na marcação que eu fiz Certo? Coloquei a régua O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar E vou riscar De fora a fora Ó Vou riscar de fora a fora Certo? Então pessoal, ó Já fiz o risco aqui, ó De fora a fora Então eu transferi aqui O centro do ralo lá embaixo Eu transferi para cima Eu tinha feito a marcação Aqui na base do ralo Eu tinha feito as marcações aqui, ó Nos quatro cantos Correto? Fiz as marcações aqui Nos quatro cantos O que eu vou fazer agora? Eu vou virar ele ao contrário Eu peguei essa marcação E transferi para o lado de cima Tá vendo aqui, ó Eu transferi para o outro lado, ó Nos quatro cantos, ó Transferi A mesma marcação de baixo Eu transferi para cá, ó Certo? Agora o que eu vou fazer então? Eu vou colocar o ralo aqui Nesse risco que foi feito, ó Coloco o ralo aqui Nesse risco Na mesma marcação que eu tinha feito Olha só Tá vendo aqui, ó Na mesma marcação Então ficou alinhado Correto? A medida da lateral aqui, ó Tinha dado 12 centímetros Se você voltar um pouquinho o vídeo aí Você vai ver que eu marquei Tinha dado 12 centímetros Certo? Eu vou colocar o ralo aqui Na medida dos 12 Aí, ó Na medida dos 12 centímetros E aqui no centro também Então vai ficar dessa maneira aqui, ó Feito isso Ele está no centro Aí depois disso O que eu vou fazer? Eu vou marcar em volta aqui, ó Eu vou riscar com o lápis aqui E marcar Correto? Tá aí pessoal Já marquei Agora eu vou tirar aqui a base do ralo Ó Tirei a base do ralo, ó Ficou transferido então O ralo De baixo Ficou transferido pra cima Correto? Feito isso aqui É... Como o cliente ele reclamou Que a água não tinha caída pro ralo Agora vai ficar com caída Mas como? O que que eu vou fazer? Agora que vem a dica legal pra vocês Eu tenho que pegar essa peça aqui Eu tenho que fazer os cortes Aqui, ó Eu vou fazer os cortes aqui Nos quatro cantos Nos quatro cantos Jogando pra beirada Certo? Vou fazer os cortes Dessa maneira aqui, ó Eu vou marcar E vou mostrar pra vocês Tá aí pessoal Já marquei, ó Já fiz os riscos aqui, ó Tá vendo? Quatro riscos aqui, ó Dos cantos Jogando pro centro do ralo, ó Jogando pro centro do ralo Feito isso O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a serra mármore Então eu vou cortar Vou fazer os cortes Na marcação que foi feita aqui, ó Certo? Então vai ficar quatro peças Separada uma da outra Correto? E o ralo depois ele vai no meio Por que que eu fiz isso? Porque depois eu vou conseguir Fazer a caída Toda pro centro do ralo Correto? Então eu já tenho uma peça cortada Eu vou montar aqui E vou mostrar pra vocês então Como ficou Então tá aí pessoal Olha Já coloquei aqui as peças cortadas Eu não gravei o corte Porque senão o vídeo vai ficar muito longo Tá bom? Mas aqui já tá cortadas as peças Então ficou dessa maneira aqui, ó Depois eu vou assentar E vou mostrar pra vocês então Depois de prontinho Tá bom? Mas dessa maneira aqui Eu consigo fazer a inclinação das peças Toda pro centro do ralo Correto? Eu consigo fazer as quatro partes Inclinada pra dentro do ralo Então dessa maneira aqui A água jamais ela vai ficar empossada Ela vai correr aqui, ó Ela vai vir aqui e ela vai correr Sempre pro centro do ralo Correto pessoal? Então já já eu mostro pra vocês Como ficou depois de prontinho Então tá aí pessoal O trabalho concluído Então já terminei Tá tudo montadinho Só falta rejuntar Agora eu vou Pegar essa régua aqui, ó Vamos ver se ficou boa a caída Então você Se você gostou Desse vídeo Se esse vídeo foi útil pra você Deixa o seu like Se você gostou Deixa o seu comentário E se você não é inscrito Se inscreva no canal Pra poder estar ajudando Nosso canal a crescer Então eu vou Mostrar aqui agora Se ficou boa a caída, né O grau de caída Então tá aí, ó Agora dessa maneira aqui, ó Então a água vai toda Pro ralo Vamos virar ao contrário aqui também Então tá aí, ó Caída Toda pro centro do ralo Correto, pessoal? Então tá aí o trabalho concluído Só lembrando Se você gostou Deixa o seu like Deixa o seu joinha Pra ajudar o nosso canal Tá bom? E fiquem atentos Aos próximos vídeos Valeu, pessoal Obrigado e Até o próximo vídeo